Vivo, vivo isso Eu gasto na loja Multiplico Todas as minhas notas Eu tô vivendo isso Não, não importa a hora Eu tô fazendo cash Mano, meia hora Meia hora Mano, meia hora Meia hora Mano, meia hora Meia hora Mano, meia hora Toda essa visão Tá na nota, tô vivendo no freestyle Lifestyle, mas tô no foco Tô no foco Lifestyle, eu tô no foco Tô no foco No freestyle, tô no foco Lifestyle, lifestyle, eu tô no foco Quero acompanhar meus manos Não vou conseguir Conseguir, não Não vou conseguir Querem copiar meus manos Não vou conseguir Conseguir, não Não vou conseguir Pera hora eu te mantenho plano Sabe qual que é? Eu fui Adivinha O meu plano é o free Adivinha O meu plano é o free Adivinha O meu plano é o free Vivo, vivo isso Eu gasto na loja Multiplico Todas as minhas notas Eu tô vivendo isso Não, não importa a hora Eu tô fazendo cash Mano, meia hora Meia hora Meia hora Hey, mano, meia hora Meia hora Hey, mano, meia hora E aí Eu tô fazendo gear E aí Se inscreva no canal